Olá pessoal, meu nome é João Serafini, para quem não me conhece, eu sou professor da Estúdio Online e esse é o nosso primeiro vídeo, pelo menos meu primeiro vídeo de 2018, quero desejar a você um feliz ano novo e que seja um ano de muitas conquistas, de muito sucesso, eu tenho certeza que com muito trabalho, com muita dedicação e planejamento você consegue chegar lá. Pessoal, eu vou contar para vocês três dicas muito bacanas que no ano de 2017, com o Instagram, eu apliquei os meus clientes, as pessoas que me procuram e eu tive resultados maravilhosos, sem gastar nada. Vou falar de três dicas aqui de engajamento para você conquistar audiência também e eu vou falar para vocês o quanto que isso é legal você escutar uma pessoa que te conhece, que te procura, escutou um pouquinho dos seus conselhos e a pessoa vem e me relata que conseguiu duas mil novas pessoas na sua audiência em 45 dias, em 30 dias, em um pouco menos de 30 dias, é muito gratificante. E eu quero transmitir essas dicas que eu passo para essas pessoas para você. Então, a primeira dica é em relação a como que você procura a pessoa certa para te seguir. Porque você encher o seu perfil, por encher não é o ideal. Você tem que ter pessoas que vão, de fato, te dar resultado financeiro, resultado de venda. E como que você faz isso? Catalogando os hábitos do seu público-alvo. Então, quando você cataloga os hábitos desse público, você consegue definir a persona, que é justamente um personagem que você coloca com comportamentos, que vem do seu público-alvo, para que você possa buscar pessoas que se encaixem naquele perfil. Então, por exemplo, mulheres que gostam de ir ao cinema, que gostam de ir ao shopping, que gostam de passear, que gostam de se produzir, gostam de, por exemplo, conhecer novos países. Isso é um tipo de persona, que tem características muito próprias, mas que vem daquele público-alvo, feminino, de tal, de tal idade, classe A e assim por diante. Com isso, eu consigo ir em canais no Instagram, páginas, no caso, perfis, que você consegue trazer outras pessoas que se relacionam também com esse tipo de perfil. Então, pessoas que procuram por viagens, pessoas que procuram por cabeleireiros, então você consegue trazer essas pessoas para você e seguindo. Você vai lá, começa a seguir essas pessoas e essas pessoas vão te seguir de volta. Então, é uma forma muito bacana de você não segmentar essa audiência muito rápido. É tão interessante isso que você consegue fácil, com muita tranquilidade, 50, 70 pessoas por dia. Se você fizer 3 vezes por dia, 15 minutinhos, seguindo nas 100 pessoas, você consegue um resultado bem legal. A segunda dica está relacionada com o conteúdo que você coloca. Você não pode falar de conteúdos que a sua persona não está interessada. Então, é muito importante que você coloque lá, por exemplo, se você estiver falando que eu sou empresa, ela é para um ambiente artístico, por exemplo, é chato. Eu não posso colocar, por exemplo, algo falando de político. Posso até colocar, vamos dizer, poderia até ter a ver, mas não no sentido de converter um resultado para você. Então, é muito importante que você catalogue o tipo de conteúdo que essas pessoas que você segue gostam de curtir, gostam de ler e tudo mais. Como é que você faz isso? No Instagram, você lá no topo tem a barriga de pesquisa, você vai pesquisando para cada tipo de pessoa que você procurar o que ela tem curtido mais. E isso é bem importante de a gente fazer para que a gente não fique fora do nosso ambiente de engajamento. E a terceira coisa é a função das hashtags. É muito importante a gente falar disso, porque a hashtag é um serinho digital. Ele categoriza as postagens que você faz de acordo com o que as pessoas vão publicando. Então, eu posso colocar a hashtag Brasília. Então, quando alguém procura Brasília, cronologicamente eu vou aparecendo lá. Então, é uma forma da gente, vamos dizer, aprofundar mais a nossa visibilidade desse conteúdo. Essas três dicas, elas funcionam tão bem que você consegue alcançar marcas inacreditáveis de mil ou mil e quinhentas pessoas com muita segurança por mês novas no seu canal do Instagram. E coisa aí de seis a sete meses, você consegue chegar à marca fácil dos 10K. É uma marca que muita empresa grande não tem, muito shopping grande não tem. E vocês podem pesquisar aí, né, que vocês com certeza me darão razão. Então, pessoal, eu até lanço esse desafio para vocês, o desafio do 10K, sem nenhum tipo de preguiça. Vocês fizeram essas três dicas em seis meses. Vocês vão conseguir em 10K, sem você gastar um centavo. Você pode vir aqui reclamar comigo, que a gente vai ver o que aconteceu. Tá, pessoal? Então, já que nós estamos em janeiro, é uma ótima oportunidade de você estabelecer mais uma meta profissional para a sua empresa, para os seus resultados, né, ou então para o seu perfil de consultor, o que seja que você queira fazer. É super válido. Então, há também a possibilidade de você vir conversar comigo. Então, manda aí uma mensagem para a gente, dentro desse post aqui embaixo, para que a gente possa responder algumas perguntas para você, com o seu e-mail. e a gente responde com todo prazer. O que importa para a gente é que você consiga atingir os seus resultados. Tá bom, pessoal? Eu acho que o 2018 para vocês. Espero que a gente tenha aí muito sucesso. E até a próxima. Um grande abraço. E aí Legenda por Sônia Ruberti